A Jaguar apostou nos SUVs em 2016 com o F-Pace e se deu bem. Agora chegou a vez do SUV compacto e-Pace, ou o Baby Jaguar se você preferir. Viemos conhecê-lo na Córsega, uma ilha francesa no mar Mediterrâneo e nosso teste de hoje vai ser inspirado no Rally das Mil Curvas, o Tour de Corse. Vem comigo, porque hoje o dia promete. A primeira coisa que você precisa saber é que o F-Pace é o novo SUV de entrada da Jaguar. Ele chega ao Brasil em abril com quatro versões à pronta entrega. A Standard, a R-Dynamic S, SE e a First Edition limitada a 45 unidades. Os preços vão de R$ 222.300 a R$ 278.080, mas você pode entrar lá no site da Jaguar e configurar a versão para o seu gosto e para o seu bolso. Olhando aqui pela lateral, a gente percebe que ele é bem curtinho. O entre-eixos é de 2,6 metros e o espaço aqui dentro até que é razoável. O banco dianteiro está ajustado para uma pessoa da minha estatura 1,70 e uma coisa que ajuda muito é esse teto panorâmico que dá uma amplitude aqui para a cabine. O E-Pace vai ser oferecido no Brasil com os motores Indinium 2.0 turbo de quatro cilindros de 249 de 300 cavalos, ambos equipados com câmbios EF de nove velocidades. Hoje eu estou dirigindo a versão de 300 cavalos. Essa versão faz o 0 a 100 em 6,4 segundos e tem velocidade máxima de 243 km por hora. E é nesse cenário espetacular, com essas estradas desafiadoras cheias de curvas, detalhe, o limite de velocidade aqui é 90 km por hora, que a gente vai conhecer o temperamento dessa ferinha. Quando eu falo ferinha, é porque ele é 34 centímetros menor que o irmão EF Pace. Essa plataforma, aliás, é a mesma plataforma do Range Rover Evoque. E por uma questão de custo, afinal, esse é um SUV de entrada, ela é de aço e não é de alumínio, como no irmão maior UF Pace. Embora aqui nesse carro, capô, teto e a tampa do porta-malas sejam em alumínio, ele é um carro pesado. Então esse motor tem que trabalhar bem para empurrar essas quase duas toneladas desse SUV aqui. Ele tem fôlego para um Baby Jaguar, mas se você quer uma pegada mais esportiva, ele não vai te surpreender tanto assim. Se você quiser, pode colocar aqui no modo Dynamic, que ele fica mais a risco. E a única coisa que falta, eu confesso, é aquele ronquinho gostoso do motor. Aqui não tem. E se você gosta de dirigir de uma maneira mais esportiva, dá para fazer as trocas de marcha aqui pelas borboletas atrás do volante. Mas esse câmbio está tão bem calibrado que eu confesso que ele vai fazer as trocas melhor do que nós, humanos. Um ponto que me chamou muito a atenção nesse carro foi a dirigibilidade. Eu já tinha elogiado a dinâmica do F-Pace quando eu vim para o lançamento, mas eu confesso que aqui no E-Pace a coisa está melhor ainda, especialmente nessas estradinhas de curva. Nossa, é muito divertido. Isso porque a direção é bem direta, a suspensão dianteira é McPherson, ganhou uma nova articulação e também maior cambagem para entregar mais precisão nas curvas. E a suspensão traseira é Integral Link, que é a mesma do XF, do XZ e também do F-Pace, que a gente já conhece. É um conjunto bem refinado. A tração é Integral. Ele não é um Land Rover, mas ele se mostrou bem capaz. A Jaguar levou a gente para terrenos aqui de terra, com rochas, deu até dó do carro. E um sistema interessante que tem aqui nesse carro pela primeira vez em um Jaguar, chama Active Drive Line. É um sistema de tração sob demanda para manter o carro na trajetória. Então, diferente de um sistema de vetorização de torque convencional, onde a atuação é feita pelas pinças de freio, a gente está entrando numa curva, ele pinça ali a roda dianteira e mantém o carro na trajetória. Aqui não, aqui ele joga torque na roda. Então, se você está fazendo uma curva, ele percebe em 300 milissegundos que, por exemplo, o carro vai escapar e manda torque para uma das rodas traseiras, por exemplo, e ele consegue contornar a curva direitinho. Então, é um sistema bem interessante desse carro. O design é bem sedutor e nitidamente inspirado no Jaguar F-Type, por fora e por dentro, o que é muito legal. Então, ele perdeu um pouco aquela cara de Land Rover que o F-Pace tem quando a gente entra e fala, pô, estou num Land Rover. Aqui não. Aqui ele tem muitos elementos que remetem ao F-Type. O sistema multimídia é o Touch Pro, tem uma tela sensível ao toque de 10 polegadas com diversas funcionalidades. Algo novo é o Head-Up Display, que é aquele sistema que projeta as informações no campo de visão do motorista. Tem câmera de ré e ele tem diversas tecnologias, entre elas uma câmera frontal que permite sistemas de assistência semi-autônoma. Para lembrar que ele é só um bebê Jaguar, a marca colocou aqui na moldura do para-brisa o desenho de um Jaguar e o filhotinho. É, confesso que esse filhotinho aqui vai dar trabalho. No Brasil, pela faixa de preço, ele vai competir com rivais como o Volvo XC60 e o BMW X3, mas se você procura um SUVzinho de luxo, com um belo interior, um design esportivo e uma ótima dirigibilidade, acho que a procura acabou por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe aí seu like e até a próxima. Tchau!